A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos começar por oferecer um pãozinho da lata daqueles oito dias que nos acabaram de prestar também. Ó querida, concordo plenamente com o signo. Nós temos de fazer tudo todos. Temos de roubar e enganar quem para a vida é consumada. Mas, vai, Arthur, como é que estamos, ações para o Brateiro. Muito bem. Deve ter que passar a linha para nós, para ter que entrar neste ano para nós nos levarmos. Mas tem que ficarmos, este tempo está muito forte. Ó PÁ! Sim, senhora Catália! Eu vou guardar ao vivo. Escuta o copo. Ei! Eu vou guardar ao vivo. Olha, que melhor dia é esta? Pois bem, eu preciso fazer-lhe cuidado. Como pode fazer o vinho, esta direita está um pouco para o... Posso peraí então? É que nem está a imedição de ir para o pecado, nem para o amegro, porque nem ele já é o fim. Está uma vela bateria, o que é? Fica uma semana, os nossos arquecedores e potenciais compradores o trovaram e estavam no Capitrinha. Como é que isto é preciso? Mais ouro. Vamos fazer umas análises óbvias. Quero saber o que isto provocou. Ah, é um milhão de meus desgraçados. Não, não, não. Ah, é um milhão de meus dedinhos, meus cidadãos e meus adotos. Está tudo de acordo, senhora? Não, não, não. Eu lendo. Eu já acabei de falar. Olha, está bem. Pois bem, acho que íamos a gostar na mesa onde esteja lá. Esta aí não me desculpou a todos. Deixa lá os pés. Porém, se mandar nem pés sem príncipe. Lamento todas as notícias de jovem. Já está a ver. O trabalho do ano inteiro está por aqui. Eu irei de almoçar o ato do vídeo e falei ao nosso amigo. Sobre isso. Está pequeno. Está pequeno. Está pequeno. Faz isto então. Quero saber como é que isto tudo aconteceu. Está possível dizer isto. Está bem. Está bem. Está bem. Mais. Que. Mais. Mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, eu não lhe disse. Ai, desculpe que saia, rapido. Eu não lhe disse. Deu um lado, vinha? Ai, obrigada. Hoje é graça, não pôr a noite e a sábado. Sábado também. Vai fixar ele? Chega, fixar ele. Pronto? Pfff. 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 Pff. Pfff. 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 Não importa os que não tenhas voltas a vir? É. Ora. Olha a porta. Oh, não importa. Não calma, eu não vou soltar. Ah, gente grama. Os altivos que eu já sou. Opa, eu não vou trazer muita gente aqui para a senhora! Eu, nas minhas... Olha isso! Eu olho-a! Ela tem que pegar a minha filha! Então, eu estou com cuidado! Estou com medo, estou com medo pelos sonhos, e ficando aí, o que eu estou com o sonho. Estou com medo de fazer o seu lugar! Vá! Vá, Tronso! Olha, o que é que se faz? É que se faz, é que se faz para lá, se fica a minha empregada, com um patrocinho que é um espetadinho. É um espetadinho. É, mas é uma patrocinadora mais amare. E deixa-me dar as coisas, porque... tu e eu, tá com muita fé. Vá, troca a telotinha. Eu vou. Tronso! Ai, que frio! Vá, corta-se! Ai, eu não comprei isto! Tinha um braço! Está com um espetadinho! Arca-se a ver! Não! Este é daço! Olha, passou! Mas eles vêm, os cantantelinhas! Não! Mas eles tinham um espetadinho longo! Oh! O que é que queria? A mim saltam armas, para me matar. Mas é nem é possível! Não! É só o que eu digo... ... ... ... ... Não é? Não faça, não! Foi por isto, se me chamem... ... ... ... ... ... ... ... ... oque é sólito! Oh! To notes outra vez! Óh, isto é! Sonhos desses, vocês não crescem! Para o amor concordial esse вотo que é que é isso de mulher, não é? Ou as outras culpções? Não é? Ah... Aumente o espeto em que gosto! Sonhos desses não quero saber! Para isto, vou aceitar as culpas lá até abaixo! There a sopa quanto a pouco! Muito bem. Agora aqui é meu coletivo. Passaram-te horas e horas e queriam nunca mais ser de bimoteca. Atrás do copo e o outro viu, ligeira tarde, pantorou-se o senhor da casa grande, completamente irritado. Atrás do copo. 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 É duro, é duro! Passa a boca! Oh, linda! É fã que você não está grávida! É isso? Oh, fã que você não está grávida! Ai, linda! Oh, querida! Eu ouvi o conforto! Estou aí o posto no treino que ligou! Não podemos falar, linda! Oh, linda! Ai, linda! Vem ao janel! Vem ao janel! Ó, vãzinha! Vem ao janel! 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 Ai! Vem ao homem de tanta coisa! Quem se passa? Vem ao janel! Vem ao janel! Tá bom! Já tá com o médico! Vem ao janel! Oi, tia! Vem ao janel! 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 Tão Natália! Neste dia tão possível! O Acácio, fala-se! Tá com o conhecimento! Fecha então! Você tem que ser mais pequeno com aquela bola de Natal. É mais pequeno. Baixa-me ao Cássio. Espera. Chama ao Cássio e venha também se faz favor. Não esqueça. Ai, bem pequeno. Ó Cássio, não sei o que é, mas não quero. Não quero a gente. Ah, finalmente. Pronto. Vamos aos órgãos. Você vai curar as malvólias, está bem? Andrade, querido. Querido. Você sabe o que está acontecendo como hoje. Não sei. Como a palma das minhas mãos. Um vez que me fando, eu vou lá ver com os corpos de Supervisão. Ui! Olha, tudo é mesmo aquilo que eu fiz. Se quer porque eu tenho Natal está alegre. Prova, linda. Vá lá, vá. Vá lá, linda. Vá lá, linda. Vá. Vá lá, vá. Vá, vou chorar. Vá, vá. Vá. Vá, vá, vai, então, próxima. Você já não vai chorar. Vou chorar. Não pode professor que acho que Here facecam. Vamos lá em baixo. Vai lá ontem-te, do aid dar laten lesinha aqui. Mano as coisas contra o Ascanel. É, sim senhora. Está bem agora e vamos fico. Depois que houve a cria da Casa Grande, tudo ficou em silêncio. Marona Sala, fora para o quarto, recusaram jantar. Pátria, aproveitá-se a noite para Olga para ir ter com o Chico, o padeiro. Conte-lhe mais que o Paulo, perteiro. Ela lá sabe. Em relação ao Sr. Reis, este mundo nasceu no escritório mais do Professor Durante. Também que não é o nome. Bom, vamos espreitar para ver como é que está a conversa pela biblioteca. E pronto, professor. É isso. Deu, foi ganhente. Deu, foi ganhente. Tá. Mas ela dá um cadáver, tem que ir embora. Eu vou embora. Tem que ir embora. Tchau. O que é que é que está a ver? A CIDADE NO BRASIL O Pânico, que é de casa, já preparava o penalmoço, e muitos trocavam na escola, vinha-te. Fátima, ué Olga. Ué Olga, tu bicho? Onde está Olga? Ah, fala-me português, que não precisamos da paz, eu. Ora, o Vita, pois é a Vita, esteve-se a minha paterna, também as minhas, tu bicho. Tu bicho? Tu bicho? Pobrezinha! Pobrezinha! Pobrezinha, sou boa, vai estar aqui na mãe dela. Opa, tu estás cada vez mais lá no leio. Cacato, diga-me o que está aqui na pedioga. Ah, senhora amiga, esta aqui nunca saiba de casa, a não ser, para ver o padeiro, e aquele das gatas lá, que tu lhe dava pedra disso, né? Ai, Jesus, ai seus queridos nós, senhora. Olha, eu nem quero, eu nem quero ver bem, nem o juízo, nem quero saber destas malenquistas. O quê? Olha só, há mais congenado a falar, anda com dois ao mesmo tempo e por falar de mim ainda esta parada. Ó, senhora, tudo por um cabocleta, eu prefiro esta senhora, uma garanta abaixo, como sabe o que é esse. Ai, senhora, isso nem sabe a nada. Ah, mas, que eu fiz a cabeça daquele que eu vi, olha, caiu com os olhos. Eu vou dar o tempo, 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 eu vou dar o tempo. Vai, tu bora, nojenta. Olá, Dona Batalha, bom dia. Olá, Dona Batalha, bom dia, diretora. Pronto, diga. Agora que chegou, não, olha, faz assim. Vá para o final almoço, com os meus filhos aqui para o final almoço, está bem? E o que vai ser o almoço do jornalho para o final almoço? Diga, mas já que eu esqueço. Já viado, já viado, já viado, você está bem, não é? É sempre uma coisa que já me esquece. Pronto, então, vá lá, vá. okay, olha. Boa dia, tantesfatherira, bom dia, boa dia. Bom dia, senhor. Boa dia, não, só vou darFat Cali. Bom dia, para toda a manhã, e depois eu vou dar o instante com o bolo o bolo, o bolo ou o bolo, e o bolo vão te dizer para o bolo. O Arthur é esse aí, não sabe fazer nada. O meu marido, eu tenho que tratar tudo, não é? Eu esqueci de pôr alguém na placa. Eu lembro desse pequenininho, mas tenho que tratar contigo. Ah, eu vou começar nisso. Você sabe? Sim. Lá vai. Não, não vai. Opa! Ai, a porta! Lá vai o que? Lá vai o que? Isso, isso. Ah, mas o que mais tem é, cara? É bem, que mais passada, mas tu vim tuas! Não vou me deixar. Ah, mas aqui está, ele é um bom filho! Ele é um bom! Não vai ficar bem! Não vai ficar bem. Não tá aqui, gente. É verdade, não é, mede. Não, não é, mede. Ah, só um apontamento seguinte. Oh Pássima, eu não disse já como é que se responde. Não é sim mas já, é sim, vou já senhora Dona Natália, repita. Sim, vou já senhora Dona Natália, repita. Não, você não pode repita, seu. Não, você não pode repita, seu. Não, você não pode repita, seu. Oi, calma, oi, calma, mas não tem que ser repita. Esqueça a repita. Apanha-te. Apanha, a Avenue, a Avenue, a man. Apanha-te, a man. Apanha-te! 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 Apanha! Apanha-te! 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 Apanha, você está em dia, está em dia. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Não há um nem que é para o seu dia. Olha, está com o meu sol. O meu marido, está tudo a noite toda na bicicleta. É verdade. E os artistas têm que se for alguém de fábrica. E eles já não passam a noite toda na bicicleta. Já está aí, já está aí. Vamos falar, já está aí. Pense bem nisso, pense que por alguém que é da bicicleta. Sim, sim. Lixo! 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 Lixo. Mas não temos tantas que irá hoje. Estranho! Muito estranho! O meu marido não é disso! Eu ontem vim sair, mas assim não! Estranho! Eu sei, mas é muito tarde, porque isto não tem de cruzar ninguém que fez assim! Mas eu só quero dar almoço! Vamos lá! Eu estou indo para almoço! Sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou ao tepe aqui na sala, como o frio da cozinha. O Fábio! O Fábio! O que é isso? O Fábio! 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 Eu vou pra ir. Não, você não comprou. O que é? É que eu já explico se é que eu quero. Ó, aliás, eu não posso falar. Pois, aliás, eu não posso falar. Pois, aliás, eu não posso falar. Vai, Bávia. Comprou o Caviato, com Bávia. Comprou. Eu só queria saber o que fazer com Bávia. Um Caviato. Não dá Bávia, não é? Eu não sei o que é o Caviato, não é? Qual é isso que vocês têm? Não, não, não. Não dá pra ver. Foi, foi, foi. Ó, tá! Que isso foi? Oi. Oi. Cavi, dois, três, dois, a linha B. Dois, três, dois, a linha B. A caixa não tinha nada. Acho que não dá nada. É a porta, não está que a puxar. Ah, fala logo, né? Faça o acusamento. A caixa de ferramenta. Isso, ok. Vá lá. É já. Acabou o que eu tenho que fazer na porta. É bom? Ora, meu querido. Se eu quisesse em dois, eu tenho que se abrir, ó. Em dois. Dois. O que é? A caixa de ferramenta. Onde é que está? Como fala? Tem que abrir a porta pra ela. Dona, dona. Não sei o nome dela, mas é a dona. Tem que abrir a porta pra ela. Tá? É. Não sei lá, mas é a tua luz. Deu, precisa. Desculpa? Tudo! Tem que terminar a passar de frente. É a entrada do YouTube,ai? É mesmo a electricity. Nem de out as suas, velho. Vá, dona Natália, vamo lá! Patrón 3, dá a porta! Vem! Cuidado, se calhar, por fazer colegas. Se calhar, se eu vou pôr até para o mal. Vá! 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 O que você vai fazer? ... ... ... ... ... ... O que você é o G Title? A secretário. Como o patrão para a gente? A quem é o patrão para a gente. Ok, vamos. Vou lá. Eu não estou indo, você vai. . 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que está? O que é que está? O que é que está? O que é que está naquela porta? Eu tenho que segurar a parede. Ah, não. Eu tenho que segurar a parede. Já foi. Ó o padoneiro. O braço é todo bem. Gil ali, pá. Gil ali. Vamos lá. Ah que é isso. Tenha boa força. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a frente. Vamos lá para a frente. Vamos lá para a frente. Ui! Um apoio em alguns casos... Desculpe. Começa. O que é isso? É isso aí! O que é isso? É isso. Vamos ver se você vai falar. Trigger no lado! Vai lá. Opa! É o meu! Gabriel! Me leva a espada a mente do seu anônimo! Vai embora! Vai embora! Que espalda de brigado? Acabou mesmo! É o que? Mas... Oh! Pega a raiva do pai do outro! Oh! Deixem-me só falar do amigo! Fica! Oito, oito, oito! Oito, oito, oito! Oito, oito! Oito, oito! Isto é assassino! É assassino! Oito, oito! Oito, oito! Então, tá bom! E já oito e oito! Não tem! Oito, oito, oito! Fica lá! Oito, oito, oito! É assassino! É assassino! Não! Eu sou! Mentira! 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 Leandro! Atenções! Não tinha um caso! Não! Mas não é possível de forma! É mentira! Um que oito! É! 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 Eu estava, meu marido! Não é verdade! É! É por isso que a dava aos mãos e rola as neves no pé! Oh, estete! É uma hora da tarde que ia achar os chaves da minha botega. Entrava e saíra, entrava e saíra, entrava e saíra! Quando prima lhe apetia numa cidade de saídas, lá com um levo de rindinho, ele pôde o dedo no bichinho, e ele não deixou mais a curinha. É impossível. Nós não temos que estar incapazes de fazer isso, mas acima do nosso índio, crescemos, não! É impossível, cantávamos tudo! Oh! Sinha! Oh, não! Oh! É uma história... Acheveia! Acheveia! Aplausos 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 Vem que ele correu Correu, correu, correu Mas caiu, e eu também Aplausos 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 Foi aí, saltei logo em cima Levantei Prendi as mãos E agora tem que passar a mão no peito A mão na perna Só pra ver se não tem nenhuma arma Tá vendo? Eu sabia Eu sabia que tinha pegado Ah, mas agora tem que levar essa febra Eu já tô a pegar fogo Vamos embora Aplausos 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 Ó, pai, minha ideia, sabe o tempo que eu fui? Comprei três billetes pro Brasil, pra mim, que foi óbvio. Pra ti e pra fratinha, que eu vai ser seu pedaçado salta. Oh pai, eu sei que estou pedindo-me aí. Mas já vamos arranjar-nos um pouco assim. Sabe uma coisa? Fiz-te uma dicatória. Queres ver? Olha ali. Amor de Paulo. É, amador de Paulo. Não é qualquer número. Uma dicatória. O quê? Fizesse uma dicatória. Amor de... Amor de quê? Chico. Pé. Leixi numa e cu na outra. Não é qualquer outra. É mesmo, Paulo. Ah pá, não é? A fantinha nunca vai vir aqui. É mesmo, é mesmo. É mesmo, pá. Está-se a arranjar. Alta-te! Ui, que ela já é bem! Olá! Ah, que delícia! Mas por que não é que nós temos? Com esta gente toda a barra? Brasil! 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 Mas por Brasil! O que é o que é? Daçamos a barra. Daçamos a barra. Daçamos a barra. Ó pá, a farinha da barra. E mais, e vamos fazer o mais? Pois, e se vamos? Claro, leva-te. E vamos, que é difícil. Vamos! Que é difícil, eh? Vamos! Que é difícil, eh? Vamos. Vamos, vamos. Abreia! 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 Isto é que é a vida. O senhor quer dizer que tem boias, não é? É, daí. A minha criança também é lá no meu. A gente nunca existe. Eu queria mal unir. Pensava que estava morto, não era? Não! Não fez enganar. O filho se enganou, eu tinha, eu. Logo do início, eu sou outra. Minha mulher é também enganada em qualquer lugar. Vamos ficar com quem? E aí, baaah, e daí, vem cá, puxa. E daí, falei aqui com o solto, estreguei-lhe uma garrafinha de vídeo, e disse-lhe, dá lá o jeito na análise, e disse que isto está tudo estragado. E ela se fez. Depois, fingi que estava morto, e olhei umas coelhinhas daquelas, e disse que estava morto, e quis tentar julhar umas aquelas caçóis para curular com os outros. É... Eu vou lembrar de mim. E agora temos entre os três, um, um... Temos bem, é? Tem iguais de três, dois outros. Eu acho que é isso, parece. Ó, mas espere que a técnica não vou levar. É verdade. Eu quero escrever. Ó, o alto ísimo. Olha, mesmo a vida aqui do Brasil, que eu sou o meu sapatinho do Natal. Então, então me encontrei um dos vientos aqui. Não me engano por um outro Natal. Então, um brincozinho assim é... A vingança. A vingança. E ó, o senhor Brasil. E ó, o senhor. E as velhas. E as velhas. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Boas. Porém, caros espectadores, também todos não a verem em casa, no café ou no bem, este é o teléfono rural. Passava ontem cerca de 20 minutos, das 11h40 da noite, quando uma fiumenta explosão abalou o café de morceio, destruindo o alcalde, as duas cadeiras e ferindo gravemente 7 bêbados e dois jogadores dominó. Ao que nós apurávamos, a explosão bebeu-se a um curso e clico na máquina dos flip-press, colocada junto ao barril do medonso. A violência da explosão foi de tal ordem que foi sentida no peito da Jaina, que se encontrava a balnear em Turento, depois de um festival de Mantoí. Os perigos encontram-se já fora de perigo, à exceção de um bêbados que continuam bêbados. A explosão provocou ainda danos nas habitações vizinhas, como por exemplo a casa da Amélia Viva. A Amélia Viva é com o bêbouro. É o bêbouro, é. O bêbouro. Que não é igual o mundo. Porque pensou que fosse um manito que tivesse uma carga, uma das suas. Vamos agora em direto para a zona da explosão com o nosso repórter, Rússio Sabina. Sabina? Sr. Arsénio Malta, o que é que aconteceu aqui? Ah pá, arrebentou-me tudo, arrebentou-me tudo. Só me ficaram uns alfinetes para tirar os queira coisa, pá. E já sabem as causas da explosão? Sei lá eu, sei lá eu, o que é que foi, o que é que foi, eu não sei o que é que foi, pá. Eu sei lá bem, eu é que sei. Eu, eu é que tenho que saber o que é que foi. A mim, os bombeiros eram que foi, olha, foi a máquina do Felipes que pegou fogo ao barril do Madronho, ao barril do Madronho, mas não foi, pá. Que é o que sei, que eu já fui bombeiro voluntário, pá. Já fui bombeiro voluntário. Foi, foi o barril da cerveja que explodiu. Que eu agora, pá, emperiá-lo, pá, emperiá-lo sair já com o Tremoso, pá. Dei para lá comer um quilo de Tremoso com opção de ar, pá. E, e quanto a feridos? Ah, isso não faltam, graças a Deus não faltam. Porque isto que passa na televisão, isto depois atrai uma clientela para cá. E graças a Deus os feridos não faltam, não. E sabe o valor dos estragos? Olha, não, porque a máquina calcou a ar, pá, até que isto me foi com a explosão. Mas olha, faço-se já aqui a conta, olha, era 9x3, 27 e vão 2, e vão 2x4, 9. Olha, 30 milhões de euros. Isto é coisa para ficar em 30 milhões de euros, pá. Pelo menos, olha, pelo menos é o que eu vou dizer à seguradora. E o senhor tem seguro? Não, não tenho, mas vou fazer agora. Olha, vou já à seguradora e digo, olha, quero um seguro para o meu café. Chego lá, assino. E depois, quando venho embora, olha, lembrei-me agora. Ai, nós pudimos um café. Olha, até para cá 30 milhões de euros. 30 milhões de euros. Isto é assim, meu amigo. Isto é assim, pá. A vida está... a vida está para os ratos, pá. Não está para... a vida está para os ratos, pá. Não está para burros. Muito obrigada pelas declarações prestadas. Sra. Arsénio Malta, que em Zé, a emissão de volta ao estúdio. Obrigado. Obrigado, Sabina. Sra. Arsénio Malta, o que é que aconteceu? Obrigado, não é preciso voltar. Sra. Arsénio Malta. Sra. Arsénio Malta, o que é que aconteceu aqui? Sra. Arsénio Malta, o que é que aconteceu aqui? Olhe, eu já dei voltas e voltas à cabeça e não me lembro o que é que o café explodiu. Eu só me lembro de estar a limpar a tomada do Felipes com a aguardente do madronho e aquilo fez pum. depois só me lembro de acordar na ambulância com uma bola do Felipes enfiada no rim e a outra olha no cu. Mas, olhe, sinceramente, sinceramente, aquela que me adoe mais é que me adoe mais é que tenho aqui no rim. Ai, Jesus. E não acha que foi o contacto da aguardente do madronho com a tomada que provocou o curto-circuito e cedeu depois a explosão do café? Olhe, eu só sei que a mim o madronho causa a masia. Agora, se a tomada causa curto-circuito, olhe, isto já não sei. Olhe, eu só sei aqui, olhe, pronto, olhe. Obrigada, Sra. Almeno. Foram estas as declarações possíveis. Passo para vós a emissão. Obrigado, Sra. Almeno. Estamos agora a ser informados. Nós somos o reporte de Sra. Almeno. Tem a oportunidade de entrevistar uma testemunha. Outra vez, Sra. Almeno. Obrigado, Sra. Almeno. Sr. Arnaldo Bidão, viu alguma coisa da explosão? Eu vi, eu vi tudo, eu vi tudo com estes aqui que a terra a comer, eu vi. Eu ia passar em frente ao café para a dançajada, eu ia para a dançajada. Quando o café explodiu, eu disse, olhe, é uma explosão. É uma explosão. Olha, o Max, o Max saiu separado pela montra, olhe, voou, 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 voou. E foi aterrar onde? Foi aterrar onde? Sei lá, eu deixei de oer. Quando ele passou a falar daqueles castanheiros, deixei de oer. Olha, aquilo, os bêbados, os bêbados ainda tentaram sair para o próprio pé, mas com a babadeira tão grande que tiveram que sair para o pé uns dos outros. Aquilo, olha, foi uma desgraça. Olha, era só os tilhaços de bebidas, de pipis, de minuins, olha, de termoços, olha. E o senhor não foi atingido? Fui, pois. Olha, o bem começando de se pôr nada na boca. Só que, olha, eu com a boca aberta, olha, foi da maneira que já nem fui a casa a almoçar nem nada. Olha, fui, fui logo para a dançajada, fui logo para a dançajada. Muito obrigado, senhor Arnaldo. Quim e Zé, para vós, a emissão. Obrigado, Sabine, bom viajante aqui ao estudo. Vê se a volta tem vez muita desta vez. Obrigado por nos ter acompanhado, desculpem lá qualquer coisa e cuidado para aqueles moços que gostam de andar com o cabelo arrepiado. Fazemos agora um intervalo, vamos já à próxima parte, não são embora. Aplausos Estamos de volta para a segunda parte do Teleradal e vamos agora fazer várias notícias do corral do Conselho. O que importa saber? Hernan Arbito, o famoso atleta do Corral do Conselho, pretende agora dar a volta ao mundo de costas. Depois de ter feito Paris dos Cova às Capalhotas e de ter escalado o Everest por cima, Hernan parte agora para mais uma façanha, levando o seu equipamento habitual uma toalha e uma pinto. Segundo o próprio, portanto, o Hernan Costa, ele não é Costa, ele é Erlindo. Erlindo, Erlindo. Não tem que fazer o pacifício de novas em si e o daquilão. Não há problema de ir para a sua designação por cima. A petição que tem com o primeiro subscritor, o Presidente da Junta, Anisek Rui, é contestada por vários grupos que sugerem nomes tão diversos como Setúbal, Pequena Faro, Covilhã de Baixo e o meu favorito, Tó. 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 Isso é nome de alguma aldeia ou coisa que trabalha. Seu Tó é mais nome de, sei lá, de uma pessoa ou de uma doença. Uma doença? É isso, senhor. Como eu estive um Tó nos intestinos, poderia ser 15 dias a tomar chá de cabrito. Para me caro. Seja como eu, para resolver o que é Setúbal, vai ser realizado, no dia 29 da noite, um referente com uma pergunta. Concorda com a interrupção voluntária do nome do Corral do Conselho quanto a pedido o Presidente da Junta? As hipóteses da resposta serão as seguintes. Sim, não ou deixe-me só perguntar ao meu cunhado. Olha lá, e quem não tiver cunhado de casas? Amigo, quem não tiver cunhado, não vota. Quem não tiver cunhado, não vota. Quem não tiver cunhado, não vota. E sabe porquê? Neste país, só quem não tiver o Cartão do Cidadão, os 8 anos e um cunhado, não vota. Só por isso que podem mudar. Estás a perceber? Inventaste isso agora? Inventei. Onde estou aí? Se eu produtasse isso a mim, acho que a camisa vai assim tão bem. Eita lá. Já está a primeira vez que eu convido-se para... Não, não, não. Ah, então é isso. Muda, muda, muda. Mudava. Agora, arranca uma só. Continua a onda de furtos da arte sacra. Depois dos partidos da primeira fila da Igreja, desapareceu agora a voltar. O alarme foi dado pelo sacristão quando se preparava para maltegar o chão da Igreja. O curto foi preparado pelo tamanho do profissionalismo, e os horários levaram o altar e o próprio Padre Menâncio. E na altura se encontrava em cima do altar, do lado de uma lâmpada. Enquanto o desaparecimento, o Padre Menâncio vestiu uma batulha branca, ténis de marca e uma pulseira de cor com inscrição Clube de Altar Seminário de Braga. Portanto, o colorado, meu amigo, se não está a ver, faz favor de envolver os ténis. Quanto ao Padre Menâncio, se estiver a ver, é só para avisar que já não vale a pena voltar. Porque já temos um Padre novo, daqueles que cantam e deixam roubar fruta do barro. A Liga Cooperativa do Coral do Conselho apresentou ontem ao público o Quinta da Abrilha Bresca 2014. Usou o vinho de abresca das variantes Tinto, Branco e Arradilha. Já estivés a perguntar? Já está lá, já está lá. O Tinto, caracterizado por uma cor vermelha. O trigo, caracterizado por uma cor vermelha escaldante, é um vinho encorpado com travos de frutos vermelhos, carvalho e rato. Porque o lugar nunca limpa em condições e há sempre um outro, mas do género, que a gente não vem e pisa. O branco é o vinho mais leve, amarelo e com algum gás. Mas sem querer, uma pessoa está ali tantas horas a pisar, a pisar, para dar um vasinho e tal, e a malta não é cá fora para... A gente não quer sair para outro lugar, mas é bom, é bom, é bom. Finalmente, o Quinta da Velha Vesca 2014 à Guadilha, é uma espécie de papa de troncos de vidro, craínhas e uma e outra uva que salta do lagar ao lado. Voltamos já de seguida para a nossa grande entrevista de Sábado Ángel. E aí E aí E aí E aí Bem-vindos a uma terceira e última parte. Obrigado por terem ficado desse lado. Quando estivessem vindo para aqui para este lado, nunca vi um bocado de troncos. Paulo Infragotas vai ser o primeiro habitante do corral do Conceito a ir à Lua. E por isso convidá-lo-me para estarem aqui connosco e para fazermos uma entrevista para nos falar dessa mesma coisa. Meu caro Paulo, vamos então falar agora. Paulo, como lhe surgiu esta ideia de sair à Lua? Olha, é muito simples. Foi através de um sobrinho meu que teve lá nas Vindimas e ele disse que aquele é muito bonito, do modo que eu subi e volo e volo. Tempo nas Vindimas na Lua? Não, tempo nas Vindimas na Lua. Eu vou acelerar a Lua e isso que é muito bonito. Eu imagino que a viagem não vai ser nada barato. Olha, para lhe dizer a verdade, para lhe dizer a verdade, geralmente a viagem assim nem é caro, sabe? O que é caro na Lua, do modo que é o caro no jamento. Você está a ter um ano só, 15 dias na Lua, ficam aí uns 15 milhões de euros. Do modo que eu vou ficar num par de campi, que já dá mais barato. Mas a viagem e até lá, como é que vai ser feita? Olha, na agência, o que lhe dizer, é o quê? Mais caminheta terá regra, pois lá caminheta terá regra. Mas vai num portão, num space shuttle? Não, não, vou sozinho, vou sozinho, porque olha, com muita pena nem eu vou sozinho, porque a minha mulher, sabe, não pode acompanhar aquele ato que ela usou o capacete. E não é obrigatório o uso do capacete. Por causa do oxigênio, não é? Não, então, por causa do acidente motorizado, é o único que há de ser. A coisa que eu vejo lá na Lua, acima de 30 metros, não é? Mas aí o capacete é um perigo, é um perigo. Ah, eu falei, não, 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 não. O negócio agora é drama, é drama, não. É um calzãozinho, ou uma de champzinha, ou um, ou um eixo-miso cadeado, ou um eixo-miso cadeado, não é drama, não é drama. Então, e já pensou o que vai fazer nesses 15 dias em que vai estar na Lua? Olha, vou descansar, vou aproveitar para descansar e vou levar uma tapada e uma pique para uma pequenas horas vagas e se tiver dele, ainda vou tirar um cunhado meu com hora lá. Você tem um cunhado que pula na rua? Tenho dois, tenho dois. Tenho um que trabalha na Câmara Municipal de uma rua, que é jardineiro, faz uns jardins muito bonitos e tenho um que trabalha ali na A23, tem mais uma marca, assim, a ser eu ou não tenho tanta marca. E o que é que ele faz? Olha, ele vende difanas no meu blog, só que ele disse que o do vosso não está com muito banho porque sempre que ele põe a difana no prato, ele levanta a pouco. Por causa da gravidade? Olha, eu isto já não sei, porque o culinário não percebeu a grande coisa, não, os vingos não sei, não, não sei. Bom, foi esta entrevista que fizemos a este ministro emitente do Corral do Conselho, que vai fazer a nova viagem? Já, já para subir, já para subir. Então, por causa da gravidade. Então, por causa da gravidade. Então, por causa da gravidade. Então, vamos apresentar o tempo para amanhã, domingo. O dia vai começar cedo, pelas primeiras horas da manhã, com previsão de tempos corridos, se não chover. A temperatura vai estar baixa, pelo que se aconselho a andar em bem casacados, e se chover, não andem muito tempo à chuva. O vento vai levar que nem vacas, por isso, se quiserem aproveitar para descascar as batatas para o almoço, ponham o caldeiro na rua. E é tudo por hoje, muito por hoje, e dado que é que eles querem, se gostam de adorar à rua. Aplausos. 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 Amém. Amém. Para os despachos, credo, de susto. Existe imediatamente uma explicação da sua parte ao vivo? Sim. Eu fui fazer uma recada à minha mãe. Ai sim, que recado. Fui comprar um lindo pino, que tem prato, um caro neio, um grande tapete. Exato. Ai, que trabalhava. Exatamente. Ora, pelo mesmo propósito, já está com apetite, não? Não é isso. Bem, a propósito, atrapalhada você fez, porque assim dá uma oportunidade de estudar-me um pouquinho a gramática. Como fala, o estudo da gramática é indispensável a perder o que é de falar e escrever com a devida coração. Sem dúvidas. Mas como eu não tenho essa pretensão, porque se lhes não sou nada que me ensino, o melhor é nem pensarmos mais nisso. Ah, agora é preciso atrevimento. Com quem então o menino vai-lhe expor, sem se lembrar que deve obedecer aos seus pais e respeita à sua professora. Desculpe, mas... Silêncio. Não portamos tempo com controvérsias. Ora, diga-me, Você sabe o que é que é a palavra? Palavra? Sim, que palavra? Sabe o que é? Senhora professora, palavra. Palavra que não tem. Oi, seu bambu. O menino então não se envergonha de não saber o que é que é dizer palavra. Confesso de nada, senhora professora. Agora toda a gente diz palavra. É uma coisa, já me desiste? Bom, apanho a você outra vez com os seus confusões. Palavra em gramática é a sílaba ou a reunião de sílabas que pronunciado ou escrita forma sentido. Por exemplo, soldado. Essa forma sentido. Silêncio. Eu disse, soldado, eu poderia dizer outra palavra qualquer. Os somos de uma língua só para apresentar os portugais. Não é assim, o idioma? Então, e que tiveste homens? Nada disso, menina. Nada disso. Chamam-se letras. Não, 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 não. Pois claro, são breves. E agora, prestem muita atenção com o conjunto das várias letras arranja-se o que, menino Nuno? O alfa? O alfaiato. O que? O alfaiato? Sim, senhora. O alfaiato, o alfaiato, e que não viesse a atrapalhar o costume. Não se viram esse tipo de letras. Letras de empréstimo de dinheiro. Alguia as letras, sinais, símbolos. É essas que eu quero que aluda. Que aluda! Mal. É a luta ou a caluta? Não, não é a luta, não é a luta. Não é a luta, não é a luta, não é a luta, não é a luta. Sem luta. E os culpados são os meninos. Dizia eu que o conjunto todas as letras de forma alfa O alfabeto, o menino. O alfabeto, a luta. Ora, as letras dividem os dois grupos. Umas são gais, as outras são com... Suantes, menino, suantes. É claro, é claro que eu já estou a suar. Também eu, mano. E cada vez me convenço mais de que não ganho nada com isso. Consoantes do que eu disse. Bem, a virada, é capaz de sentir. Acho que o alfabeto está a suar. Talvez, nunca experimentei. E aí, então, confessa. Bom, vamos lá ver. Ah, é consoante ou é natural? É... É consoante? Consoante o quê? Quero dizer, é consoante o que a senhora professora disse. O que é que você está a dizer, menino? Sim, sim. Eu bem entendo. A é rival. Pois claro, é rival. E R, menino? Não foi L? E G? R, R. Ah, isso é bestial. E pronto. Já está a volta, vamos esperar. Também não era nada, mas já não estive nessa espera. O que é que você está a dizer, menino? Que eu é que o mandei errar? Não, sim, senhor. Diz assim. É, é, é. Eu me dei. Ai, vai, amor. Os meninos têm tal vocação para as confusões que chegam até a defendê-las com certa lógica. Prestem atenção, por favor. A letra E é com tal como todas as outras. A, E, E, D, O, são consuetes. Percebeu o lindo arco? Muito bem, senhora professora. Mas há letras que não têm o mesmo valor. Por exemplo, o arco pode ser aberto ou fechado, conforme a palavra ele se encontra. Por exemplo, em gado, encontrou-se aberto ou fechado. Senhora professora, ao meu guardi, então eu vou fechado, a capoeira, por favor, duas portas, peixe-espada, em cima da mesma coisa. Mas retenho eu com o seu gato. Está sempre a pensar em outras coisas. O arco da palavra gato é aberto. Percebeu? Em fama, por exemplo, é que já é fechado. Ora bem, a letra E tem mais valores. Pode ser aberto, fechado ou mudo. Na palavra feliz, que valor tem? É mudo? Não, senhora professora, dizem que eu tenho um aluno para dar a salva. Isso sei eu, mas é só para dizer disparados. Quando eu falo que você é mudo, não me refiro ao menino. Prefiro-me ou é de feliz. É mudo, é mudo. Coitinho. Os meninos não sabem neste nada disso. Mas você é interrogar o meu filho. Mas, oh senhora professora, porquê é que não falta um dia ao seu dever? Uma vez, mas não mesmo. Silêncio, um minuto. Essa maneira de pensar revela bem o seu critério de calma consumado. Responda com acerto às minhas perguntas. Oralito é a obrigação de saber. E as letras consumantes se dividem em vários grupos. Labiais, dentais, dento-labiais, e que mais? E outras detais? Isso é que era bom, era. Vamos lá. Labiais, dentais, dento-labiais, e pá, 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 pá. Pardais? Quais pardais? Um bom pardal que saiu o menino. Palatais, percebeu? E que mais? Que o quê? Ainda há mais? Isto, contanto, de zais, não é uma alva, é um hospital. Vamos, ainda faltam dois grupos. Quais são eles? Linguais e litorais. Ah, não é verdade? Ora, as consoantes palatais são assim chamadas para as pronunciar, são esforçados a encostar a língua à boca do palatino. Ah, amiga, podeste olhar? O que é que foi que eu disse? O que foi? Você não estava com atenção? A senhora professora disse que para pronunciar as consoantes palatais, exatamente, somos esforçados a encostar a língua aqui, à abóbora, menina. Ora, patatas, vinho, patatas, abóbora, qual abóbora, menino? Menino? Menina, sempre disse, abóbora menina. Mas qual abóbora menina? Eu falei em abóbora, a abóbora palatina. O menino sabe por acaso o que é que é abóbora palatina? Deve ser algum nome de alguns entretensiários, eles agora põem estes nomes, todos estavam afunhos, silêncio. A abóbora palatina é aquilo que o menino tem na boca. É? O Antônio tem isto na boca? Então, o que é, senhora professora? Tire, traça, tire, 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 é possível que a sua ignorância chegue até este ponto. A abóbora palatina é aquilo que mais fundamentalmente se chama o céu da boca. Não é? Não é? O menino assusta? E o menino assusta a sua boca. Ora, as consoantes palatais são os jovens, e o X. Percebeu? Muito bem, a primeira professora. Eu não o fiz, mas enfim. E agora, para terminar, falemos dos sintomas. Ora, os sintomas estão orais e mesais. são orais. São orais. São orais. nazis. vejamos agora. Nesses casos, tubarões, iberães, alemães, são... são... nazis. Ah, já sei, são nazis. aí, basta, menino. Eu estou farta dos seus disparates. E depois de não perder o resto da paciência, estou por terminar a lição de hoje. Também já não era sem tempo. Podemos sair? Podem, mas sejam lá, meninos. Se para a próxima vocês trazem a lição um bocadinho mais bem estudada, está bem? Fique descansada, senhora professor. Eu hei de trazer a lição toda da ponta da língua. Não, na ponta da paladina. É você. Então, depois da lição das pouponecas, vamos aos espíritos do que é, então, entrar no curso do plano de luz. Vem, tudo bem, vamos. 500, 800 peruízes, saca a tempo. Também faz um dia, já faz de cada vez e eu não conheço. Também é verdade. E mais, o teu filho está mandado lá, despreguiça, acampante. O médico, até o médico, cá municipal, fica a espada do erro. E vai, é que vai te dar o amigo. Chama-me bruxa, Olhe, o que importa, o que importa é que eu tenho uma guitarra. O padre me quis a oferta. Diz que uma ligueira não diz nada. Escarou-me os concorrentes pelo corpo ideal. Apenas espera o padre. Eu sei que me trazem a casa. Estas medias lindas podem durar muito, mas se costumar de jatos. Tenda no cemitério, com a banhada ou na hora banhada, anjos do chão. E roupas ao revés. Gosto de pita-choca, um cheque de carneiro preto, e uma pitadinha de sal, e a mão reita e barulhada. Amor o que deve? Folha de ruta, esmagada, compacta e cavalo forrado. Com umas gotinhas de vinagre bem acendo. É o melhor que há umas cantaracas. Bela de... uma pitadinha de três pingos de vela de cebo. É melhor que o bacalhau para levantar a espinela quente. Não, é claro. Então, fimist, homem, olha aqui dentro, vai, 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 vai. E então! Não vou deixar de ter os artistas aqui. A minha casa está com a balança. Não é que eu te deixo. E não é que eu te deixo. Não é que eu te deixo. Eu te deixo. Eu te deixo. Se não, não me deixe. Eu te deixo. Ora, então. Sabe-me que tens de te redoxar? A negra no reino te deixou. Que tens no céu, nem tens na mel, e que está aqui o marinho que ali já assuda. E sim, é eu, que és muito devota, sem vim de mota. A minha pé, as pernas tenho eu, se não tivesses ouvidos, mas que raios que é o que me falta. Ai, vem cá que me mordi-se das corpos. Ah, ah, tira-me a resposta, doutor! Oi, não tenho, não senhor. És como uma horta! Pás de morda? Tens aqui, não se lê. Tens aqui na caixada. Ai, que comi-te fixo com o bicho. Mas lá, pessoal, que eu não me deixo o bicho. Já a porta, doutor! Ai, se eu tomar assim, vai-me só mais alto, e já a porta, de vez, a frio com o bicho. Já a porta, de vez, e já a porta, de vez, a bicho é desvaz e desvaz e desvaz e desvaz e desvaz. Ai, que já o bicho é desvaz. Mas eu comer com ele, e que, a bicho não é para mim, não. Nem com ele não, não o fico mais agora. Se não, o cego do moinho, para parar a voltar para a bicho. Vamos a provar! Ou vai-me a mais nada. Aqui está. Cosme de pita sobe. Sabe como sobe. Com o sangue de carneiro preto. Sabe por meio de um grande vento. E uma pitada de sal. Uma venta e um dedão. E de tudo. Este remédio sobe. Pula até o tomate do rei. Então e isto de tomar com água? Pula até o tomate do rei. Pula até o tomate do rei. O que é que está aqui? Pois é. É um caminho, é um alvaro. É um alvaro. O que é o peito? O que é que é o peito? O que é que é? O que é o peito? É um alvaro. É um alvaro. O que é que é? É um alvaro. Eu não me deixo morto! Ai, tu queres! Ai, tu que te chocas! Vai, tu te lhe pedra, tu te mandava a porta! Vai! Cadê, escopes? Não, não me deixo com a ele, mas aí eu vou te ensrar. Sim, sim! Eu vou falar alto, letra-me isso! Como eu vejo? Um pouco mais, tu vai, Eu acho que é uma outra vez aqui. Anda, meu senhor! Anda, que eu! Anda, pita-chorta! Anda, monquidão! E a mão! É sempre alguém que há dentro da pita. São os ovos, os pintos que estão lá a gente ficará fora. Anda, anda! Estou sempre bem. Estou encorvada. Estou encorvada? E aí, o que acontece? Do lugar de baixo, cara. Seis, nove, três! Seis, nove, três! Não, três, é muito grande. Ó, mas, vá, vou ler o filho. Espada. O filho, que eu tenho que falar, não? Sém, toalha, e o joelho! Vão, 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 vã-vão! Ah, já me disse que não! Eu ia pelo céu! As piscetas, eu ia para estomar o pé! Ó lá! Ora! Estou àquela droga! Mas olha! Só fica maluco essa! O que importa? O que importa? Eu já deixo uma língua não! Agora! Mas quina uma língua, Ainda não! Eu os pincelamos! Não, não e não. Nós estamos fazendo isso em troca deombra! Eu estou fazendo isso em troca de bombas. Eu estou fazendo isso em troca de bombas. Então, a gente vai para o sol! Então, o que é que eu sou, a minh para o sol! Eu estou fazendo isso em troca de bombas! Eu estou fazendo isso em troca de bombas! Bem, senta-te aqui no seteiro. O que você parece? O que você parece? Item no final, pode-se ter um dos vaisas. O que você parece? O que você parece? Eu não tenho uma vista! O que você parece? Eu não tenho uma vista. Olha, eu luto, custa um pouco, mas eu só premeto-me tudo, não luto a pé. Boa pergunta, mas nada por falta de calar morrar. Tiro uma sozinha de vinagre bem assim, eu só premeto-me tudo. Ai, mas... eu tenho aqui uma coisa. Eu tenho aqui uma coisa. Vem cá, não é que tem gente. É mesmo que temos de fazer um colete. Não vejo que não há paz. O Lúcio chega-te para lá. O colete está na boca e depois vai nas maras. O Lúcio chega-te,ергam. O 3 a para, por favor. Mas ele está tudo aqui. O Lúcio chega-te para lá. O Lúcio chega-te para a casa e RB1. Então a rua está tudo aqui. Eu só prefiro um tubo. A ver... Então, portanto a ruta esmagada, com patas de mal para alto, com mais gorditas de vida que vai a ser. Eu só prefiro um tubo. É só o que eu sou o povo. Eu quero comer o aludimento. É o aludimento. Mas que vai... Também é susto. Fecha a boca. Está muito quietinha até a tirar. Ouviste? Ouvi, ouvi. Ai, que cheiro de mal para. Está para casa no espelho? Eu não aguento. É um patrinho do coelho. Agora é cheirado. Ai, que festa. É um patrinho. 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 Olha, os melhores e médios são os mais amados. Ui, então é saudável, mundo. Lá, espera. Lá, espera. Está quede. Não tira. Não tira. Não tira. Não tira. Pira. Tira. É um patrinho. Olha pra aqui... Olha pra aqui. Espera aí. Olha pra aqui. Olha pra aqui. Eu, não sei. É um... É um A. É um C. É um D. É um D. É um D. É um G. Já vejo, já vejo, estou curado, é um milagre, mas é que bebo, pago tudo o que vocês precisam. Pela consulta e pelo remédio, nos dentes. É barato, é barato, bem mais já é o problema socialista. Mas só aqui te abriram os olhos. Cheira mal, sobe mal, mas é um remédio milagroso. Ora, espera aí. Nada, nada, duzentos escudos, e tudo que pode, que não deve ter mais que eu. Ora, aqui tem duzentos escudos, cento e cinquenta por cada um, não é demais. Nada, nada, nada. É barato, é barato, é barato. Esse beijo, obrigado, centinha. Não é eu, não é eu. Já canta. Já posso, as cartas. Olha lá. Ai, minha, minha, minha. Ai, a gente te manchego, que reza, tem que dar a minha churada. Ai, minha, 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 agora vai te agredar comigo. Vai te agredar comigo. IDS, eu não... Missão, eu não não. De nada, não não. Nossa, nós, ela não essas. Nós, nos para comes a parte de lá... ... e também não essas pernas. Eu e eu não, não sei o que não vocês são, tá? Paiam o que diz, acha que só... É negou a América só isso. Não, não é vale, que lixo... Vamos lá... Não sei se não fosse dormir. Ando na rua, acho, ouvi, ouvi, ouvi. Outros olhos vão à dor, blam, blam, blam. Enquanto todos dormem, eu, porra, não. Tem espírito tanto a diga-te já? Pois tenho, a minha alma. Não, espírito ruim. A minha alma? Não! A alma do teu... Tu é assim, chopeira, colher de lata, viúva, perca. Entra-me a vinha, entra-me um saco. Eu estou lá de vinho com o que tu não sabes. Estou próximo a ver o que tu não sabes. Ah! Eu sou viúva. Porra, eu morri lá há três meses. Ah, cá, 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 cá. Mas, acha, eu tenho que te dar uma novidade que é uma coisa que podia descobrir-vos? Tu vais ser velha e te dar uns dias. Como? E o espírito do teu homem, que anda dentro de ti, Diz-te que, na verdade, que possa dar-me-te quando nascer, se for menino, o nome teu. Se for menino? O meu? Não. É. O nome do Feliz menino? Que foi a primeira da floreta que ele teve quando a nossa Trata. Ai, uberu! Ai, uberu! Ai uberu, tu fazeslo, sentado, perdoo, ele! Seu quer, tenho descosto, sempre é fome! Então, mô, ia! E se eu queria ser um homem? Diz aos padrinhos que orto é preciso melhor deixar as transmissões em ficar ao palmeiro. Abre, abra! Abre, abra! O que é isso? Abre, abra! Abre, abra! Não, não tem que teres! Traba, vai! Vai, vai! Vai, abra! Olha, fixamente, que trece e que pensa com o primeiro posto de medicina, que encontrei! Venha para cá, meu amiguinhinho! Peço desculpas, senhora! Senhora! Manda-lhe cá o posto! Abre! Abre, fui eu! Fui atropelada para o juventude! Não o vi a viar, nem aos a pintar! Venha pegar o meu amiguinhinho! Vamos agora! Fica a pintar! Fica a pintar! Fica a pintar! Epa! É da prisa! É da prisa! É da prisa! É da prisa! Para, tu! Tu, socorra-me de rama! Tu rodas a uma esquadra! Mas se pode, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida! Ai! Não é... A minha vida! É da prisa! Mas a minha vida! Não há tempo! É da prisa! É da prisa! Mas a minha vida! É da prisa! Obrigado. A ação da peça, que vamos ver em seguida, desenvolva-se pelo orquestro Brasil, no início do século passado. Os cangrecheiros eram pisculeiros que atualizavam as populações, colhendo e matando aldeões e trabalhadores das ondas rurais, onde a intervenção dos militares era raiva. O mais conhecido estes pisculeiros foi o Ampeão, cuja esposa era Maria Rui. Mas nós hoje vamos assistir ao casamento de Maria Rui. Rui. Víti, e vi que este vídeo foi o mesmo que fiz um café, até eu vou para o fim. Esta terra é uma das bem baratas? Isso é verdade. Também não vi nenhuma dessas cascudos a dar por aqui. Também digo uma coisa. Terra que é civilizada é uma terra que tem baratas. Paris tem baratas. E não são poucas. Nova Iorque também tem baratas. E só aqui é Clorate. Eu acho que elas andam para escondidas a locuras. Mas eu acho que o palavra é mesmo das galinhas. Das galinhas? O que é que tem as galinhas? Sim, as galinhas. As galinhas. Este apeste só odeio que ia deixar as galinhas para ensalhar as pessoas doadas de casa e assim. E depois elas comem baratas. Paris, tu estás-me a dizer que as galinhas comem as baratas? Baratas. Baratas, percebem, escarrapados. Tudo. Que eu lhes compro. Oh, não acho bom coitar. Porquê? Eu odeio para a galinha boninha. E também para controlar o meu caixão, que eu já estou a morrer. Mas estás maluco? Isto não significa-te bem? Eu também me mandava usar a minha missa de setembro dia. É rapta. Percebeis. Piolhos. O que cobra é noixe. Olha, isto fica mal. Já esqueceste quem és? Eu sou o Vé. O Vé? O Vé. O Vé das baratas. O Vé das baratas. E mais? E é só? O Vé das baratas. Não funciona. Não funciona. O Vé das baratas. Sou um grande matador. Sou um grande matador. Sou um grande matador. Eu lujo a minha bomba e mato as bolas. Me deixo de uma com a amostra. Assim é que é. E como sabes, a bolicidade é algo no negócio. Por isto não te esquece de falar a ir a ter toda a gente que entende. É juízo. É para lá, sim senhor. Eu sou o Vé das baratas. O grande matador de baratas. O deixo de uma com a amostra. O deixo de uma com a amostra. O que é que passa para aqui? Tu és um grande matador? É verdade, sim senhor. Sou um grande matador. Eu de uma vez, eu de uma vez matei mais de 30. Poxa, não me diga. Eu de uma vez só matei 20. Como é que isto foi? Como é que foi? Ó, ó. Deitava-me por aí. Escondei-se baixo da cama. Se põe-me as paredes e tudo de maneira. Pá. Acabei com a amostra. É assim que eu gosto. É. Seja macho. Hã? Hã? Pois a palavra aqui para estas bandas. É verdade, sim senhor. E mais. Cuidá. Cuidá. Eu até vou garantir. Até vou garantir. É mesmo? Garantir. É verdade. que está a ler no papel. No papel. Desatisfação 100% garantida. Bom, a trabalho profissional, hã? Ó, sim. Eu nunca tinha visto. Eu nem sei ler. Nem sei ler. Mas eu nunca tinha visto uma matança. Um papel. É verdade. Se não ficar 100% satisfeito, eu volto lá e acabo o serviço em condições. não sei ler. Pode ver. Pode ver. Está aí escrito. Ó. É isso mesmo que eu mando à procura. Ó. Ou um batedor ou um sangue do óleo. Eu. Eu falava. Eu sou absoluta. Certo. 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 Ó, Zé. O que foi? 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 Ó, ó. Essa é... Essa é tudo, é? Se esta é minha mãe? Não, não é. Esta é minha mãe. Que é que ela faz? Travá de aqui. Então... Aquela... Também mata. Não, não, não. Quem mata? Sou eu. Quem mata sou eu. Ela faz coisas piores. Oh... Então que é que ela faz? Está a ver quando... Quando sentem na tarde. E que ele procurou um bem e tal. E para morrer e tal. E coisa. E ainda está assim com as pernitas a mexer. Sim. Ela vai arrancar as pernas. Mulher. Isso é que eu gosto. É sim mesmo. Dá licença. Que é que tu dá uma pessoa idiota? Mas o que é que foi? O que é que se passa comigo? Não viste que são assassinos? São... Tem-a-seios? Ou não vão dizer eu? Tem-a-seios? Não é? Pode ser. Eu olho para ele. Também olho para ele. Não tem-a-seio. Não tem-a-seio. 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 Não pode ser. Mas é. Eles querem que tu mates. Mata? 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 É isso? É melhor. Eles querem que tu mates. Não pode ser. O momento é barato. Aí é. Aí é. Pois pode. Então eu vou-te mostrar. Então eu vou-te mostrar. Não dá-me a fumar. Não. Não. Olha. Desculpe. A senhora não se importava de contar. Como é que matou-te a última vez? Ah. Eu conto-me, moça. A última vez. Há um combate. Eu tive de improvisar. A certa altura. Acabaram as balas. E eu descerquei da minha faca. E zap. Na orelha. Nossa vida. Um facalhão. Olha. Se calhar uma vez. Um chinão. Tu perto de uma zara barata. Deve ser a faca. É. E queres-te quando é que as galopas têm orelhas? Ai. Ai. Minha nossa. Não está. Dei que nós nos vamos mover. Dei que nós nos vamos mover. Dei que nós nos vamos mover. Dei que nos pedeste desta. Agora safa-me. Pois safa-me. Pois está. Bem. Tem calma. Tem calma. Tem calma que eu já trato com isto. Tem calma que eu já trato com isto. Olha. Olha. Óbita. Olha. Foi um prazer conhecê-los. Depois do dia deste nós encontramos-nos novamente. Está bem? Pode ser? Olha. Espera aí. Calma. Nós nem tivemos tempo de nos conhecer. Óbita. Até. Mas não se preocupe. Depois devemos nos encontrar por aí. Está bem? Não, não, não. Olha. 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 Como é que o senhor se chama? Como é que é? Eu sou o Zé. Zé? Zé. Zé que não? Zé das Baratas. Zé das Baratas. Zé das Baratas. Como? Por que eles servem mal? O senhor ouviu mal. Ele é o Zé. O Zé das Batalhas. Aquilo que não foi de uma briga. O Zé das Batalhas. O Zé das Batalhas. O Zé das Batalhas. É muito apropriado. Sim, senhor. É isso, senhor. E para quê? Para que é isto? Oh, isto é. Isto é. Isto é um bom método para nós. Isto é um bom método para nós. Isto é um bom método para nós. Ah, a senhora é assim. Entendo. Entendo. Um bom matador tem de ter bom vista. É isto, é. E olha, já agora. E o senhor por acaso é o Lampião? Não, não, não. Calma aí, calma aí. E Lampião é o meu primo. Eu sou o Lampareira. 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 Sim, senhor. E essa aí é a Maria Bonita. Não, não, não. Ela é a Maria Feia, a minha filha. Este povo desgraçado do Capito pôs o nome de Maria Feia. Ela não é nada feia. Então, se ela não é bonita. Vamos lá, não é bonita. É um poço de beleza. É um poço de beleza. É. Mas eles gostam de conseguir. É, eles gostam. Mas eu a origem malareira. É. Eu a origem malareira que não quer soarem comigo. Não estou sabendo impossível. E o que é que fez? 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 Eu não gosto de nada a dizer pouco da minha filha. Era o que faltava. Ah. Minha filha é bem bonita. Ah. É verdade, senhor. É verdade. É muito bonita. Muito bonita. Pois olha. Então, se ela é bonita, agora é tua. Minha. Claro. Tua. Há muito tempo que eu procurava um macho forte, com eles no sítio para casar a minha filha. Ok? Para casar a sua filha? Claro. Por que não? Eu não posso casar assim. Por que não? Por que não? Porque as pessoas, não sei, elas não conhecem. Não é? Não conhece. E daí? E daí? Não conhece? E daí não. Primeiro, depois... Depois... Depois é que aquela pessoa enamora um noivo e depois é que pensam em casar uma vez assim. Não é preciso nada disso. Aqui não é preciso nada disso. É isso. Isso é um problema nós que não interessa nada para aqui. O que interessa é que eu encontrei o macho forte da minha filha. E a partir daí vão casar como final. Mas tem a certeza que ela gosta de mim? Está bom. Ok. Tem dúvida. Eu vou perguntar para ela. Maria, minha filha, gostas ou não gostas deste macho forte? Eu amo muito, papá! Está a ver? 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 Isto assim... Isto assim não pode ser. Você não pode ser. É? 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 Vamos já marcar o casamento. Marcar o casamento? Marcar o casamento? Claro. Marcar o casamento? Para quando? Para agora? Para agora? Claro. Qual é o problema? É? Para agora. Então, eu vou perguntar para o destino. Obrigado para você. Muito bem. Pode ser. Ali-se! Ali-se. Oh! Depois de eu não posso ficar aqui deste modo. Sim! Por que não? Não pode ser? Por quê? Não posso ficar lá esta vez. Por quê? Por quê? Por quê que tem de você ? Vai ser. Eu já vim para o menino com tudo, então, trouxe tudo, quem não pode casar? Para casar só precisam dois noitos. Já temos dois noitos, vamos ao casamento. É para lá o padre. O padre? O padre, finalmente não há padre. Olha, mas também não vai haver padre. Eu acabei de lhe matar a facada. Você me matou o padre. Matei, se eu não quis casar com a minha filha, bim, limpei o sarão. Mas você assim vai para a cadeia. Ah, cozeiro. É que estás a cabeça também. Para a cadeia, cozeiro. O que é que eu vou para a cadeia? Eu matei a facada para andar para a polícia e os polícias todos. Limpei o sarão. O que é que eles fizeram? Não foi bem o que eles fizeram, foi o que eles não fizeram. Porque eu ando à procura de noivo para a minha filha. E eu fui convidado a este dia que até ao princípio. Todos eles foram dizendo que sim, que casavam. Fui-lhe passando assim no pescoço. Todos disseram o mundo, todos disseram. Depois, bem, quando viram a minha filha, o que é que aconteceu? Eles preferiram morrer. Preferiram morrer. Então, e o senhor anda a matar por aí, estes pessoas nunca iam casar com a sua filha? Não, é assim. Eles vão não matar ninguém. Se o cara quer casar, casa. Se o cara quer casar, não casa. E se ele quer ir para mim para eu não matar, eu não o mato. Lato-lhe a pistola e vais matar sozinho. Lato-lhe a pistola e a pistola e a pistola. Realmente, o senhor sabe a opção. Bem, Tominho, é assim. Já que não há padre, não vai nem casamento, certo? Não, não, não. Seja por isso, já vim para o dinheiro. Ó, padre. Não há padre. Mas eu... Já trouxe aqui, mas... Eu tinha emprestado este instrumento para fazer de padre. Eu até andei no seminário. Eu até sempre gostei de dizer a missa. Não é? Um dia, tenho de dizer a missa. Portanto, estou aqui para fazer o empresamento. Eu substituo o padre. E já agora... Minha filha também não vem assim. Eu vou-te pôr este meu, minha filha, para escolher a tua beleza. Para esconder a que não existe. Bom, eu estou a dizer que ela vai ficar muito bonita. Ah, muito bonita. Pai, mas não tenho com o quê? Ah, não se preocupe. Então me vim para o dinheiro. Eu passei ao pouco no cemitério e queria-te porquê. Então, mas se for defunto, não dá a azar. Ou a azar qualquer coisa. Se o cara quer casar, muito bem. Se não casa, não quer casar. Já serve também para o inteiro. Bom, agora vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Não vale a pena estarmos aqui a perder tempo. E então, vamos fazer o casamento. Hein? Minha filha, você aceita? Eu não posso casar. Eu não posso casar. Desculpa, eu não posso casar. Estou... Olhe, estou-me a sentir mal. 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 Estou... Eu tenho... Eu tenho... Estou-me a sentir mal. 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 O milagre! O milagre! Já passou! Já passou! Já passou! Já passou! Já passou! Bom, então, calma aí! Tu mara, tu milagres, não mora! E tu não passe! Porque senão, é só dizer! Vamos ali atrás e eu... Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Bom, então vamos, então, agora, ao final. Minha querida! Minha querida filha! Aceita este cara como seu noivo para casar, para amar ele, para emprenhar e dar-lhe um remém de dedo? E você, aceita a minha filha para sua noiva, para amar... Dá-me licença, dá-me licença, dá-me licença, dá-me licença. Dá-me batir, então, ajuda-me... Eu ia tomar. Você, aceita ou não aceita? Eu aceito, pois, eu vou aceito, também. Não, vale. Então, eu vos declaro... Não é boa hora, mas por nada! Não é só agora, mas porquê? Porque... O que o Irmão é católico praticante! Ah, tem visto? É, é, é! Eu até viro budista nessa hora, mas... Não, não, não... E depois? E depois que... Amanhã... É o dia de São José. Sim. Não é porque eu volto São José. Ah, ah... Não é porque eu até se chamo a sério, não é? Ah, não é? E é melhor para casar no dia do santo. Ah, é? É, é, é! Quem casa no dia do santo, casa para a vida inteira. Para a vida inteira. Ah, essa eu não sabia. Eu também não. Então, minha filha, se é assim, também não seja lá proposadíssimo. Minha filha, só vai desencalhar amanhã. Só daqui a tarde. É isso só. Ah, muito bom. Bom! Óbvio! Então, se é assim, eu e a minha irmã, vamos andando, vocês ficam aqui e depois amanhã cá aparecemos outra vez. Entretanto bem, calma, calma, calma. Nós ainda não tivemos possibilidade de nos conhecer. Você disse há cinco minutos que não conhecia a minha filha e agora ias cuidar assim sem mais nem menos. Calma. Não é assim. O senhor vai ficar aqui junto comigo e com ela, para se conhecerem melhor. O quê? Eu estou... Peraí, peraí, peraí. É assim. Eu, com ela, ainda cumpri ele. Agora, não sei o que é que está a ficar a fazer. E por cá para eles conhecerem a lei da conta. Para não nos conhecermos a lei da conta. Oh, meu amigo, desculpe lá, mas isto é que não saco na cabeça. Olha! Você diz uma coisa dessa filha? Não, não. É também a senhora bonita. Olha, estou comigo também a Luísa, está? Ah, 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 ah. É assim, senhor. Ela adira a mãe. Ela adira a mãe. Jesus, mas a licórdia também era mais feia. Olha, não, não, não. Respeitei. A minha esposa é apenas um pouco menos bonita que a minha filha-feira. Já percebi, já percebi. Deixa lá, já percebi. É, é. Pois foi pena não se terem conhecido antes. Só que ela foi-se. Ah, 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 ah. Os meus pésamos. Os meus pésamos foi o quê? Eu disse que ela morreu? Claro, eu não disse que ela morreu. Eu disse que ela foi-se, foi-se para o circo. Ui, fugiu para o palhaço. Não fugiu nada para o palhaço. Foi um acidente. Foi um acidente. Foi um acidente. Ui, coitadinho. Comida para os leões. Qual? Qual comida para os leões? Foi um acidente. A culpa foi minha. Deixei-me sozinha para o circo. Então, e o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Confundiram-no com o gorila. Meterem-no na jaula. E levaram-no embora. Jesus. Bom, mas isto também já foi há muito tempo. Isto agora não interessa nada. Isto agora não interessa nada. Ora, ora, vamos lá. Eu quero conhecer melhor um pouco o camarada. Então, diga-me lá. Digam-me lá. Como é que você matou aqueles trinta? Como é que eu matei? Sim. Como é que foi? Foi de faca? Foi de tiro? Muito bem. Não, não foi de uma maneira nem de outra. Não foi de uma maneira nem de outra. Então, então como é que foi? É que eu sou tão macho que o macho foi atentado. Ah! Atentado. Ah! É mesmo isso que vão me dar procura. Atentada. É. O macho que é macho não precisa de pistola nem... Isto merece uma comemoração. Este casamento merece uma comemoração. Merida. Sirva-me a bebida assim para a gente. Então, vamos fazer um brinde a isso. É... Um brinde especial. Espero que seja uma festa muito grande com o vosso casamento. Ora, uma bebida especial. Já vi que o senhor gosta de uma boa cachaça. Cachaça? Isto? Homem que é macho não bebe cachaça. Cachaça é para a moça. É para a parede. Então, pá. O que é que é isto? 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 Pitróilo. 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 Tem qualidade. Muito bom. Pitróilo. 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 Ó, aqui é um pouco de água. Ó... Ó, Domingo, é que a água é coisa rara, hein? É coisa rara. Cuidado. Pode me ajudar, pode me ajudar. Pode me ajudar, pode me ajudar. Ah! Ei, ei, ei! Mas o que é isto? Então, eu dou de água desta qualidade e eu não me quero estragar em água. Mas o que é isto? O que é isto? Água pura. Chega de mal. Chega de mal. Sabe de mal. Sabe de mal? Toma um pouco. Toma um pouco. Água boa. Água boa. Água boa. Água de qualidade. Ó, 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 ó. Água boa. O que é o melhor que é isto? Água boa. Olha o problema. Tá um bocadinho sujo, um bocadinho de escura. Ó, ó, ó. Só que, ó, ó. Ó, ó, ó. É queimbra a água, ó, ó. É importante. É pregiro é que pode tirar esta água. É pregiro? Que pregiro. Que pregiro é que tirar esta água, ó, ó? Ó, ó. É que não há nenhum nenhum. Queences não. Olha a pregiro. Ó, ó. É que não oce. É se não quero assumir. É arrobado ela, ó, ó... Ó, ó. Ó, ó, ó. Foda pouco? Ó, ó, ó ó. Ó, ó. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Eu passei no chato, apanhei um pouco de água, mas enchi meio cantil de água. Meio cantil? E se vinha cheio? Cheio? Eu usei uma água alternativa para acrescentar. Qual a alternativa? Qual a alternativa? O que é que aconteceu? Há uma alternativa? Mijo de cavalo. Mijo de cavalo? É verdade. Mijo de cavalo? Mas não se preocupe. Não se preocupe. É o cavalo. Põe a esquerda, limpinho, e eu liguei a água diretamente na fogo. Fui lá no cantil pôr diretamente o chapariz do cavalo. Não se preocupe. É o cavalo. 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 O senhor está de atento. Está a me ofender. Não sintam que temos pouco. Já, professor, é que não deixe agora. Não tolce. Por que? Ele não fez por mal. Não tem problema. Ah, não tem problema. A armar de recarguenta. A armar de recarguenta. Ah, a armar de recarguenta. Ah, o cavalo. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Me diga. Não caímo. O que é que você vai dar de comer a casa? Não tem problema. Ah. O que é que faz? Oh. Homem que é homem. Como disse. E vai o que se passa. Não tem visto cavalo. Não tem visto cavalo. Não tem visto cavalo. Eu como disse. Não tem visto cavalo. É. Oi, a minha hora. Oh. 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 Isso é. A rapadura da minha obra. Oh. Eu colo todo dia rapadura. Oh. 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 Uma pedra! Da rapadura! Eu como rapadura todo o dia! De manhã, meio-dia, à noite, todo o dia como rapadura! O que é que vocês mentiram assim que come um bocado de pedra que ali vem? Como rapadura! O que é que mentiu? Eu mentir assim? Eu? Eu não sou pessoa de mentir! E mais, você quando casar vai comer rapadura todo o dia também, que é para ganhar a força! Eu vou ficar sentado a comer daquilo! E macho que é macho, para que é que quer os dentes? Tira os dentes para alguma coisa! Macho que é macho, é ter que ficar aos nossos o beijo! E aliás, para sentir a força, para ganhar, para agarrar, para andar na maleta, para partir pedra! Todos! E... Vão arranjar um emprego a partir pedra? É! Vai partir pedra! Todos os dias! Vou partir pedra! Deve a 5 da manhã, às 10 da noite! E para isto tem que ter força! Quanto é que eu venho com isso? Depende! É pela produção! Produção! Claro! E ao quilo! 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 Ou prefere, prefere costurar? Não! 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 Eu laugho na maleta e parte do peores! Ah! Ah! Assim é que eu gosto. E até quando é que eu faço isto? Diga-me lá. A vida inteira. A vida inteira? A vida inteira. Quando é que eu fiz férias? Não fiz férias. Férias? Oh, oh. Mas eu tenho muito tempo para descansar. Quando morrer, eu tenho que descansar lá na eternidade. Olha, quer saber uma coisa? Não, não me interessa, não quero saber mais nada, olha. Agora vem a pessoa e bate. É, volta, bate-me. Bate-me. O que é que eu faço? Olha, diz a mãe, oh pai, que eu gosto muito deles. Quero desistar comigo. Quero saber? Quero saber? É que eu faço. Não, é que eu estava aí. É, mas fui do Misco. Não, foi do Misco. Oh, é bem engraçada. Eu não merecia isto. Eu não merecia isto. Eu não merecia isto. Eu não merecia isto. Eu não merecia. Eu? O que é que eu não merecia? Olha, casaca com a tua filha. Feio, com tudo. Quer-se agora? Beber nisto de cavalo, comer latadura, partir pedra, terem um remédio de filhos. Eu não merecia isto. Bata-lhe uma vez, anda lá. Bata-lhe uma vez. Acha que a minha filha que é feia, você está-me a ofender. Papá, ele jogou-te feio. Está a ver? Isto não se faz. Isto não se faz. Você é um desalmável. Um homem sem coração. Quer saber? Bata-lhe lá. Minha filha, deixa lá, minha filha. Deixa lá para a próxima. Eu faço uma maquilhagem mais bem feita para você ficar mais bonita, minha filha. O que é que você disse? É que eu vou pôr a minha filha mais bonita. Não, não, não. Quem te disse antes? É que faço uma maquilhagem mais bem feita. Então foi você que lhe fez a maquilhagem? Claro, eu. A mãe ainda não voltou do circo. Tenho de ser eu. Então o que é que colocou-me na cara? É que colocou-me na cara. Nos lábios, corneural com um bocadinho dum. Tudo bem disto. Na face, um pimentinho, pimentinho vermelho, com um bocadinho de gordura de carneiro. Não. E os olhos... Os olhos foram caganitas de cabra com graxa. Mas aí o cabelo? O cabelo. O cabelo foi frisadinho com bosta de vaga para nada de caganita. Então, esperem. Já tenho uma solução. O cabelo. Andei comigo. Pronto. Vamos tirar os tragos que o teu pai depois na cara. Confia em mim. Andei cá. Eu devia te matar. Então, mata. Mata. Olha que eu mato mesmo. Mata de uma vez. Olha. Posso escolher? Posso escolher? Pode escolher? Claro, escolhe. É, com o facto. Confia, eu sei. Com a rebola. Ah, com a rebola. Olha. É com o rebola também. Eu acho mais chique. Eu acho mais chique. E sabe porquê? Eu também gosto muito de filmes com a voz e tal. E com as coladas. Está a brincar? Mas eu mato mesmo. Mata, mata, mata. Competei aqui. No coração. Que é para ser rapidíssimo. Mata. Vai, mata. Mata. Mas olha que eu mato. É sério? Mata. 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 Mata, caraca. Não quero dizer nada. 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 Um pedacinho assim, mata-dê, que são os pastolos, olha o caralho. Eu não fiz um pedacinho, eu não fiz um pedacinho. Eu só fiz um pedacinho para casar a minha filha, coitadinho, a minha Maria feia. Todos os homens hoje em dela, todos os homens hoje em dela, é um pedacinho que queria ficar-se com a tia, é? Oh, eu perdi já para ser isso agora. Está bem? Está-se com fome. Ora, mas pronto. Veja, veja, mentira por mentira. Eu também não sou aquele terror que dizia em Luzé das Batalhas. Luzé das Batalhas foi a minha mãe Batilde que inventou para me safar. Mas atenção, eu matar mato, eu mato mesmo. Só que mato é de baratas, que é a minha profissão, que é de Luzé das Batalhas. Está a perceber, portanto... Então, o que é que ele tem? Ele? Está emocionado, de verdade. Está emocionado. Nem gosto de aprender para ti. Fecha os olhos. Não deve ser tão grande como aquela que eu também vivi agora. Abre os olhos. Estão fechados? Estão fechados? É. Abre os olhos. Ela é muito bonita. É, mas eu ia feia. Ela ia até onde? Abre os olhos. Ah! Ela é linda! Ela era linda por aí. É, não é? É uma coragem do pai que eu fazia parecer um droidão. Mas ela é linda. E olha, sabes uma coisa? Vamos embarcar nesse casamento para amanhã. Poxa, para quem irei eu não estar muito empolgado. Oh! Morrer? O melhor do que eu quero é morrer. É casar. Eu não vou. Como você vai casar com a minha filha? Ai... Bom, amanhã vai ser o dia do nosso casamento. Vai mesmo casar com a minha filha? Sem falta. Sem falta. Olha, só espero que esse teu amor seja maior que a toda a dificuldade que vais passar. Já se esqueces do... O misto de cavalo, a ratadura e... O misto de cavalo? Sim, do misto de cavalo. Do lado da botelha. Vou dizer, a verdade é que era só café com um bocadinho de pimenta. Então eu ia partir para entrar para a vida toda? Ah... Ah... Isto também pode ficar tranquilo. Ah... Não vai precisar de fazer nada. Vai dar uma vida calminha. Não vai precisar de fazer nada. Eu até sou um fazendeiro relativamente remediado. Remediado? Remediado e... Bem, 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 bem. É... Digamos que eu tenho umas 25 fazendas, 5 mil cabeças de gado e umas 30 casas de aluguel. É... Pô... Mas se eu tenho mais 3 fazendas, 2, eu tenho mais de milho, não é? Ah, pois. Ah, mas... E também, também podemos fazer uma desculpa. É... Desculpa, uns 8 e 2 xe... 2 xe... 2 xe... 2 xe... Não sei se é um cumprimento tão bonita mais 3 fazendas vai ter 20, cara. Pronto. Isto aqui é uma lição para nós aprender. Aprender, aprenderam ficar na base. Aprender pelas minhas espelhas. O que há em minhas maltradas. Oh, tá. Então vamos dançar! Vamos! 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 Eu, na verdade, já me tomou de volta a lhe engenhariais para capitais. Costou-me comer sempre o chiqueiro. Ora, eu, como nunca tinha fazido viagem, absorvi no outro dia virar-me boas, ver o meu primo já tem gato que trabalha numa loja de pães. Eu vim ali no quarto da carreira do capitais. Vai-me o meu rodinho e, finalmente, lá me o que é, cinco anos depois. Me estaram para lá a dizer que no quarto da carreira só lá chegaria no fim de três, quinto dias. O óculos, até agora que boas são assim de alguns. São homens. A carreira só lá chegaria no fim de três, quinto dias. Bom, a sorvêita, que nunca me foi perto. A boa faça de todos. Não é que a faça de uma banda de dois anos. De cá para lá. E aí, títica e um mal, e um bem refunzinho. Olha lá, usóri, atâmbule. Mãe caim. A trenutu, tâmbule, a cumpril de cumpril. É, ó bicha, por lá aquela volteira em perto. Lá vou lá estar em volteira. É que a minha velha volteira não era nada. Era um dos dias. Constitava um outro que me dizia. Qual é que você vai? E você que lhe importava? Que gente curiosa. Deu uma clave que a farme em bolas. Qual é isso? Rá estão ligados em papelão. E lhe, são vinte maus reis. Vinte maus reis. Na minha terra, um zero na venda, peço-lhe as folhas de patrão no jardim. Bom, basta o que é, se não queres, frango-se aqui para fora. Pois mesmo, foi para cá ir-me embora. Como é que foi três vezes, uma banda para a hora, que esteja de cá para lá. E, nisto, abre-se um canteiro que lhe dizia. Sala de esperança. Ó sal, que rica sal. O sonho cheira meio branquinho da careca, que a senhora dá da minha frente. E, uns dias de D. João, a gente andava sempre rico, e ganhava fogo, tornava a violar, e, antes de isto, os carregou o assento, salvejado. Vou doar com os portugueses, nos vidros, que não vá com os rios a cantar, e fiquei com as ventas a brincar. Seia uma espinha, abre-se uma porta, para que apareça, numa loja toda a ferra. Muitas gaiolas gangavam contra trás das ondas, boas chupinhas a deitar todos, e os boquinhos a patrocinavam. Passava mais dentro do outro, ouve-se uma garotinha, partida com o barco de ameaça, e a cebra de gaiolas, começam a andar todas as horas lá na noite, com o dia branco. Ei! Porta-cabeça fora do dinheiro, para ver quantos alivaios já morriam. A sacra, ali, fazia uma ventania da mente tão forte, que a participar dos mais valentes da pré-fica. E não foi só isto, e esculpia-me na pássia, e entrou-me ao barco de pôr um olho, ao passar de um apiador. Eu boto a cabeça para dentro, para esfregar o barco de pôr. Zé! Cai-me sobeiro. Eu fui barragado, a chamar a quinta, para lá isto, para lá isto. Mas canta mais a barragada, canta mais a multidez, e mais rapididade a barragada. O remédio foi engadente. Mas lá dentro, lá para o bicho, como a má porta, que diz, quem vai para as limoas, tem uma hora de uma hora. Como a hora? Então eu vou estar aqui uma hora sem comer. Você que quer comer, teria-se acolá aquele restante. Mas quem é que chorar no restante, ou no estudante, é um ótimo. Ah, se chorar por ótimo, é já me entendo. Tendi... Ah, pai, estáis, ou não, vai dar aqui de pieza, ai a batalhar, é líquido, para tudo na fumada. Com as meioioeiras muito compridas, com lençóis por rima, cobs, dentro das formas, e dentro dos cocos. Nisto, chamou o homem com o vestido durante a minha beira e me disse Bom, então, o que é que o senhor quer? Bom, eu é... Estava-me lá no Pórdinho do Pedrinha Vistas, o manda-se toda e meio do meio público Estava-me agora com o meu Pórdinho muito sossegado e eu vou lá no Pórdinho, te vai para a lima, te vai uma hora, te vai cinco minutos Ai, meu Pórdinho, era mais é como é que tu lentear a fruta por vós, não ia 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 Pensei que vai lentear e vou acordar no Pórdinho do Pórdinho, mas ele, por lá, vou te lentear Por que depois, porém, eu não me insisto, ele tem que arrancar o bagão no prato Pórdinho do Pórdinho, e eu não estava onde havia, deixava-me um ponto E eu vou lá no Pórdinho, e pede-me o Pórdinho Eu, com o Vara de Azo, peguei-me a dizer, hein? Pórdinho, e ele, já te espera que não aprende, a ser o Vara de Cão Até você pôr um ovelete que me custou muito lógico Mas ele, cala a cancha, vinha umas costas e pôs-se embora Daí, um pouco, lá chegamos às capitais Lá estavam os primos a cantar, de mal que chegou à noite e deu logo a morrar À noite, vamos ao triado Mas, antes de ter de ver, vim de lá em Bruna E agora, para que não diga-lhe Que é só na chuva das boas também que é assim claro Pórdinho, já tem ganho de ver, vou trazer para as crianzinhas Ora, até lá, vamos, chico-papinho, para patear Pórdinho, já tem ganho de ver, vim de lá em Bruna Pórdinho, já tem ganho de ver, vim de lá em Bruna Pórdinho, já tem ganho de ver, vim de lá em Bruna